Música Meu nome é Lígia Carvalho, sou da Fazenda Jaguaci, uma empresa familiar especialista em avocado. Avocado é uma variedade do abacate, RAS. Nós trabalhamos aqui na fazenda desde 1972 e temos como premissa a sustentabilidade do meio ambiente, a saúde do colaborador e a rentabilidade da produção. O programa Pronutiva veio de encontro com as necessidades da Jaguaci Brasil na saúde vegetal da planta. Ele se preocupa muito com o aspecto do campo até a mesa do consumidor. Isso fez com que a utilização dos produtos da Pronutiva nos dá uma melhor performance no campo, ajudando na maior produtividade, menor estresse da planta e, consequentemente, uma maior lucratividade do produtor. Música O programa Pronutiva, a Jaguaci, aderiu faz um ano e estendeu os seus produtores associados de avocado. Música Música Música